Já coloquei só, já. Vai, pessoal. Então, eu vou fazer aqui um bico recebolado. Então, Então, pessoal, eu vou Aqui, né, vou deixar assar aqui o bife. Aí, daqui a pouco, né, quando terminar de assar, Aqui está a cebola, aqui está o crento, o cabelo verde. E quando terminar de assar, eu gosto pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Oi, pessoal. Então, já Acabei de assar o bife, né, está aqui prontinho. Delicioso, ó. Bife recebolado Com as flores aqui, ó, flores de tomate. Com o tempero verde, né? Cebola bem douradinha. Bem gostoso, tá? Delicioso. Então, pessoal, Se vocês gostarem desse prato, Se vocês... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.